Oi, oi, oi gente, tudo bom? Vocês estão muito animados, nossa! Que ânimo contagiante! Então, acho que vocês sabem esse Pioneer Games e a gente vai falar sobre o país do futebol virou o país do videogame e aí pra falar sobre esse assunto e especificamente futebol temos várias pessoas ilustríssimas aqui, eu vou começar com a Isabela, a Isa que é do canal Tabela canal esse que eu faço parte também, maravilhosa! Ah, pode, pode sentar, daí os meninos não ficam juntinhos combinando, separado. Isso! E os meninos do vosso canal, o João e o Juninho! É, a gente fez de propósito. Vocês não poderem combinar as respostas em conjunto. Era melhor eles ficarem juntos, porque eles usam o mesmo microfone. É, porque só tem três microfones, aí fica mais equilibrado. É, tem que fazer o balanceamento. Então, seria ideal pra todo mundo conhecer um pouco mais a gente, cada um se apresentar melhor. É, acho que vocês já conhecem o vosso canal, tem mais de um milhão e seiscentos mil inscritos, tem um ano e meio de canal, então foi muito rápido o crescimento, provavelmente porque existia um público sedento por esse assunto de futebol, né? É, tá ligado, tá escritando. É, tem que gritar. Tá, de boa? Agora vai. Bom, não foi exatamente assim que aconteceu. Chocada. Sim. A gente, no começo, não era o intuito de fazer um canal de futebol. Não começamos com futebol. A gente queria fazer coisa relacionada a tag, trollagem, desafio, vlog, etc. Nunca futebol. E o futebol era uma coisa que eu e ele gostava muito. Muito, sempre gostamos. E a gente nunca gravou futebol. A gente assistia, desimpedidas e tal. Mas nunca pensou, ah, vamos gravar um vídeo, desafio travessão, que na época bombava. Só que daí, passou um tempo, eu tive a ideia de, ah, vamos agora, criar, fazer um, gravar um vídeo de futebol. E a gente gravou. No dia que a gente gravou, foi o dia que bateu o recorde de inscritos que a gente ganhou, recorde de views e tudo mais. E a gente falou, como chegou muito inscrito, tendo assistido esse tipo de vídeo, a gente continuou. Foi meio que assim que começou. E eu queria saber mais ou menos, todo mundo sabe que vocês são amigos, que vocês não são irmãos e tal, mas nunca teve uma treta em relação ao canal, assim? Ó, em relação ao canal, o canal especificamente, muito, muito raro. Só quando, ah, é muito difícil, muito difícil. Agora, fora do canal, já teve algumas. Não vamos entrar nisso, de repente, vocês começam a brigar aqui no palco. A gente é pequenininha. Não tá ligado? Tá, tem que ligar esse microfone, eu acho. Tá com problema. Na verdade, tá com interferência. Oi, agora tá? Tá, muito bom. Isa, agora é a vez da gente falar do nosso canal. Tem o Vox Canal, e tem o nosso canal, que é o Canal Tabela. Vai ser muito boa. Canal Tabela. Porque nós somos delas. E falamos de futebol, porra. Muito bom. Um dia todo mundo vai fazer junto. Maravilhosa, então. Faltou várias integrantes. Mas as mais legais estão aqui. As mais legais. Mas o nosso canal, ele é basicamente de meninas que falam sobre futebol. Porque a gente viu que na internet tinha... Era muito escasso isso. Tipo, menina fazendo vídeo falando sobre futebol. Aí a gente falou, vamos lá, caralho. Nós vamos fazer uma porra legal. Até tinha, gente. Tinha mulher em canais com a maioria masculina. Que nem tem no Desimpedidos Mulher. Mas não tinha um canal, assim, propriamente feminino. É, tipo, Desimpedidos. Conjunto de meninos que falam sobre futebol. E era difícil achar, tipo, conjunto de meninas que falavam sobre futebol. Aí juntou eu, que não faço merda nenhuma. Eu sou a parte engraçada do canal. Ela é a torcedora maluca, fanática por futebol. É. Sou torcedora maior de São Paulo. Palmeiras, no caso. Boa, boa, boa. Nós. E aí tem a Paulinha. Apresenta-se, Paulinha. Eu sou Paulinha. Eu sou apresentadora de TV com futebol, né? Então eu faço Gazeta Esportiva, o Mesa Redonda. Antigamente eu fazia o Cartãozinho Verde na TV Cultura. Então eu sempre estive ligada com futebol. Mas mais nessa área de apresentação. Então eu sou neutra. Apesar de eu ter o meu time. Só que eu só não conto. É, ela fica meio triste. Até o final do painel, talvez eu fale. Quando o time dela perde, ela vai meio triste com as gravações. Nossa, então eu tô indo muito triste, viu? Porque o negócio tá bravo. Ano passado ela nem ia, sabe? Porque, nossa senhora, que desgraça de time. Mas aí então, aí tem eu, a Paulinha. Aí que time que é? Ah, vá. Isso aí, né? Cuidado esse ano, hein, miga? Vamos com calma. É, vamos tomar cuidado. Mas então. Enfim. Pode falar, meu anjo. Não, não. Falei, enfim, do futebol. Mas conta. E por que que... E você não é de São Paulo? Não. De onde você é? De Araras. Parece aquelas meninas do Silvio Santos, né? Que só falou que pergunta. Ela é de Araras. Vocês são de Londrina. E a maioria das coisas acontecem aqui em São Paulo, né? Apesar de que internet, todo mundo tem em qualquer lugar, desde que tenha Wi-Fi. Mas como vocês fazem pra casar o trabalho com essa parte de social físico, né? Que é aqui em São Paulo. É complicado, né? A gente mora em Londrina. Pra quem não sabe, é muito longe daqui. Dá umas sete, oito horas de carro ou outro e de avião. Dá uma hora. E assim, a gente tem que se deslocar, tem que se adaptar, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo de lá mesmo, mas quando não dá, a gente tem que vir pra São Paulo. Não, e peraí, avião é uma hora, mas aí tem o trajeto até o aeroporto, tem que chegar uma hora antes, aí depois tem que esperar a mala, sair, tipo, já virou três horas. Tem umas três horas, mais ou menos. É complicado. E você? Eu moro aqui no interior de São Paulo, então eu venho de ônibus mesmo, bem... Sou fã de carteirinha da Danube Azul, inclusive, se tiver alguém aí, patrocina nós. Ai, tá muito ruim. Aí... Acho que tá errado aqui, ó. Entendeu? Ó, tá me ensinando. Olha aqui, macetes. E aí eu venho pra cá quando tem vídeo, mas agora, esse ano, como eu vou vir estudar pra cá, eu vou me mudar pra São Paulo e aí vai ficar mais fácil de conciliar com... E também, eu vim morar no berço do meu time, né? Vou ver jogo todo final de semana. Só falta o ingresso e o dinheiro, mas... Lembra do seu time, João? Juninho? Oi. Oi? Meu time? É. Tô na mesma que você. Nossa, força. São Paulo. Que dificuldade, né, gente? O que que ela tá falando? Não tem mundial, a gente tem três. Você quer um? Você quer um mundial? A gente... Mas tava faltando. Tá sobrando. Três mundial, ué. Você quer um? Vamos trocar de lado? Eu sinto com ele e você sentar aqui. Não, agora, assim, eu deveria estar mediando, mas eu tô tretando aqui, mas eu queria pedir uma ajuda, porque o nosso canal tá começando agora. Vocês já são inscritos? Entra agora no celular, tem Wi-Fi aqui na Campus Party. É que eu falo com o sotaque inglês da Inglaterra. Campus Party. Vocês entram agora, eu tô olhando pra vocês, ninguém tá pegando o celular, só um ali, outro ali, ali, por favor, entra agora no YouTube, canal Tabela, canal Tabela. Procura aí, só tem menina bonita pra caramba. Se você esquecer mais tarde, canal, qual que era o canal? Você fala assim, canal Tabela, porque elas são belas e falamos de futebol. Nossa, muito bom. O nosso sonho é que isso virou um gordão, mas não virou ainda. Não vai virar. Puta que pariu. Cadê o amigo? O amigo entrou já aí? Já tá inscrito aí, curte os vídeos. Então, como você pode ver, a gente tá na fase de entregar folheto na rua pra pedir inscrito. Não, tá certo. Tem que fazer, ué. Tem que fazer. E como que a gente faz pra chegar ao tamanho de vocês? Ó, é continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Estão se esforçando, divulgar, ó, tá vendo? Continua se esforçando, postando vídeo, vídeo bom. Toda semana. Toda semana tem que ter vídeo, não? Toda terça e sexta tem vídeo no nosso canal. Isso, no mínimo. Tem que aumentar, aumenta pra mais um, né? Pelo menos três. Ah, mas não quer? Não quer as inscritas? É difícil conciliar a agenda de quatro meninas, mas a gente faz assim. Um dia faz duas, outro dia faz outra. A gente revessa. Quando não puder nenhuma, só uma puder, vai uma também. É, faz só uma. É melhor pra vocês, mais fácil, mais fácil gravar todo dia. É verdade. Você está muito silencioso. Eu achei que fosse a história do Mundial que tivesse de calar. Não, 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 dá mais. Ô, bolinha! Ah, meu. Aqui vamos fazer um duelo depois. Palmeiras contra o time. É, ó. Timinha aí. Ah, puta que pariu. Não pode ter citado o nome. Esse ano, vamos ver, hein? Vamos. Estou esperando. Então, é... Dá dica pra gente. Cara, a gente possa... Hoje o nosso canal posta dois vídeos por dia. Foi uma coisa que ajudou muita gente a crescer o canal. Assim, a nível que chegou hoje, né? Então, se vocês postam dois vídeos por semana, talvez aumentar um pouquinho mais a quantidade de vídeo. Com certeza vai aumentar... Vai crescer mais rápido. Pode ficar? O público que assiste o vídeo de vocês, eles entendem de futebol? Ou eles só gostam da graça, da parte de brincadeira, blá, blá, blá? Eu acho que tem de tudo. Tem a criança que joga a bola, que quer ser profissional. Tem aquele que é... Que acha que vai ser, mas a gente sabe que não vai. Aí tem aquela criança que gosta da gracinha do... do Arthur que grava com a gente, um amigo nosso. Tem de tudo, assim, né? Até menina, pessoal mais velho também vê. Tem de tudo, né? A gente tem que amplificar o nosso. Porque o nosso não fala de futebol só. Hoje, a gente sai daqui e a gente vai gravar, tá bom? É, vamos gravar no celular. É, vamos fazer alguma coisa aqui. Qualidade. É, vamos fazer. E me diz uma coisa. Vocês jogam... Você joga pra caralho, né? Juninho era profissional, né? Exatamente. Moleque boleiro, estiloso. Você super joga, é profissional, mas você desistiu. O que aconteceu? Não. Foi basicamente assim. Sempre joguei. A vida inteira, joguei futebol. Queria ser jogador profissional de qualquer... Era o meu sonho. Assistia os caras no vestiário. Qualquer coisa eu já ficava... Nossa, meu Deus, eu preciso fazer isso da minha vida e tal. E tentei, tentei. Fui bem até... Antes de parar de jogar futebol, eu tava jogando profissionalmente na Itália. Eu jogava lá. E quando eu vim pro Brasil nas férias, que é o período lá de julho e tal, de férias, a gente criou um canal. Você conhece meu primo? Meu primo joga na Itália. Nossa senhora. É, Bessa. Chama Bessa. Ela acha que é igual horárias lá. É que meu primo é bonito também. É difícil ter jogador gato. Obrigado, obrigado. Você é super bonito, não é um chaveco. Não, pode ser, né? Não, mas não é. Meu primo é bonito e jogador também. Acho que vocês podiam ser amigos. Como que é o nome? Eu esqueci o nome do meu primo. Nossa, mentirosa. É que é primo de segundo grau. Foi uma cantada lá. Vocês não acham? É verdade. Foi uma jogada pra falar. Foi uma jogada. Foi, foi uma jogada. Mandou bem, mandou bem. Bom, aí eu voltei. Mas é Bessa o sobrenome, tá? Desculpa. Aí eu voltei nas férias e nesse intervalo, nas férias que eu tava aqui no Brasil, a gente criou o canal. E como deu certo muito rápido, eu pensei. Eu conversei com o diretor do meu time. Eles queriam que eu voltasse de qualquer jeito. Falei pra eles, não, se eu for voltar, eu só vou voltar em dezembro. Falei, ah, não vou perder lá e vou tentar aqui. Aí a gente tentou até dezembro e até dezembro a gente já tinha mais de 300 mil inscritos. Então foi uma coisa que eu falei, não, deu certo. Sim, ótimo. E você gosta mais de fazer vídeo do que jogar bola? Gosto. Antigamente, não. Mas depois que eu vivi na pele, treinar todo dia, ter que abrir mão de várias coisas, por exemplo, podia sair, várias coisas, várias. Aí, por causa disso, lá eu vi que eu preferia ser youtuber, né? Com certeza, né? É muito, deve ser muito cansativo, né? Todo dia acordando muito cedo, muita disciplina. Treina duas vezes por dia, dieta, não pode sair. Eu passei por isso. Eu fiz balé até aos 10 anos, não aguentei. Só que não era profissional, mas não aguentei também. Ai. E você? É perna de pau? É. Não, 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 também não. Mas, assim, quem vê os vídeos aí vai achar que é, mas não é, que o Julinho realmente ele é um craque, ele é diferenciado, mano. E aí eu fico um pouco pra trás, é óbvio. Mas é uma coisa que eu acho que encaixou muito bem no canal, porque da mesma forma que ele é bom, eu perco. Aí quando eu ganho dele, tem uma reviravolta, todo mundo torce. É muito legal, assim, quando a gente faz desafio contra o outro, a gente se junta contra alguém, também é muito massa. E, assim, eu ia falar o casal, não é o casal. Não é o casal. É uma dupla. Uma dupla. Muito, assim, acho que... Representatividade. Exatamente. Pode ser também. Representatividade aqui, ó. É. É tipo o canal de vocês também, né? Ela faz mais graça, você mais apresenta, não sei. Tá com cara de palhaça agora. É, tipo isso, uma palhacinha. A Raquel Freestyle é a jogadora... A Luana Maluf também. Manja muito de bola. Aí tem nós, que não faz nada, né? Não sabe jogar nada. Não, a Raquel, ela joga muito, muito, muito. Faz embaixadinha, tá, tá, tá. Vai quebrar um recorde agora. E a Luana, além de jogar bola, que eu nunca vi mais dizer quem que joga, ela manja muito de técnica. Então, ela é muito boa de comentar, sabe? Muito, ela sabe, tipo, a escalação do Havaí de 1967. Você perguntar pra ela, ela vai falar ali pra... E ela fala por que que vai dar certo tal jogada que não vai... Ela é super, é feia, assim. Muito, muito boa. A gente fica com vergonha de falar do lado dela. Porque você sabe que ela tá falando certo? Que ela vai, tipo, você assiste o jogo depois e ela acertou, sabe? Ela vai falar, gabaritar, né? O bom é que futebol é sorte também, né? Então, às vezes, tem tudo pra ser uma coisa e, de repente... Eu acho que todo tipo de jogo é, assim, né? É. Independente do... Ah, mas tem que ter a, né? O treino e tal. É, é emoção. É, não é tão... Iza, eu queria que você falasse uma coisa. Eles fazem muito essas guerrinhas de futebol. A gente não tem muito isso. Mas você fez com a Raquel o último vídeo que saiu ontem. Ah, gente, pra que falar de coisa ruim aqui, né? Conta! Fui humilhada, entendeu? Não aguento mais tudo, não é? Até os de teste que a gente faz. A Raquel chega lá e... Ela ganha de mim até no... Para o ímpar. Você não vê? E ela não percebe que a Raquel sempre põe o número e ela sempre põe o mesmo. E sempre erra. Sempre o circo, né? Pá. E... Mas é, a gente fez um... O que que foi? Ah, é, foi do desafio do travessão. É. Desafio do travessão, que nem vocês também. Aí, só que, tipo, quem errava, quer dizer, quem acertava, a outra tem que beber um negocinho lá. Uma aguinha de coco, aquelas, né? Mas aí... Enfim, não vou falar quem ganhou, entendeu? Porque tá claro já. Mas vocês têm que assistir. Vai sair na sexta-feira o vídeo. Já saiu, não? Não, não. Amanhã é sexta. Amiga, pelo amor de Deus, não tá sabendo de nada. O que tá fazendo aqui? Pode falar, pode falar. Tá louco pra falar. Não, eu ia falar que você tá um pouco perdida, né? É? Olha, não sabe nem o... Tá desconcentrada. É, meu. Eu tô super. É, ela tá... Não é o cara do Manual do Mundo ali? Aonde? Nossa, é verdade. Nossa, ele é igual. É ele, velho. Eu dei tchau pra ele uma hora, aí eu falei, meu, não tá me respondendo, velho. Foi por isso que eu me desconcentrei, desculpa. O vídeo já saiu. Você entende? Enfim, mas aí vai ter um vídeo aí. É verdade. Do tebal. E a gente faz vídeo, tipo, a gente tem um estúdio que a gente faz vídeo, mas também nesse final de ano a gente foi cobrir eventos, né? Tivemos o Troféu Mesa Redonda, falamos com os jogadores. Vamos fazer enquanto... E amanhã vocês vão gravar juntos. É verdade. Vamos, vamos. Vocês sabiam? Eu não estarei lá. Sabia. Por quê? Porque eu tenho gravação na Gazeta do Dinheiro, mas eu não vou. Tá triste que ela não vai estar lá. Não vou mais. Pra mim deu. A gente ia poder conversar mais sobre nossos primos. Quer dizer, meu primo. Não, mas a gente... Vosso primo. Vosso primo. Não, agora... Mas, ó, quem que vai jogar? Quero saber. Quem que vai gravar contra a gente? Então, vai ser a Raquel. Fudeu, que ela joga muito. Mas já ganhamos dela. Já ganhamos. Isso aí não dá. E eu? Vocês já jogaram contra mim? Ah, não. Então... Ah, então não me subestime. Ah, não. Quantas tatuagens você tem pro Palmeiras? Duas. Palmeiras, 1914. E aqui? A van de palestra. Tá faltando a 100 mundial. Meu, sabe? A gente foi em 2018. E as pessoas ficam falando de Mundial de Palmeiras. Quem tem palmeirense aqui? Mas ganhou algum? 51 é uma boa ideia, hein? Ah, não. 51 é uma boa ideia. É pinga. 51. A pinga. Deixa eu te contar uma... Pera aí. Pera aí, Paulinha. Ahn? O 51, a pinga. Vou dar uma aula pra vocês aqui. Foi criada em homenagem ao Mundial de Palmeiras. Você sabia disso? Eu já reconheci. Com certeza. Nossa. Ah lá. Tá vendo? Tô fazendo uma aula aqui comigo. Agora eu vou até tomar uma segunda. Depois eu vou até sabendo. Verdade. A pessoa comprou 51 por causa disso. Só uma perguntinha aqui. Que time vocês torcem aqui? O que é que eu tô falando mal de mim? Quem torce aqui pro Palmeiras? Eu sei. Um. Pessoal inteligente. Boa. Sobe aqui no Palmeiras. Quem torce aqui? Mas isso é vergonha. Isso é vergonha. Tem mais alguns? Ah. Pelo amor de Deus. Tem vergonha. Vai subir aqui pra quê? Quem torce aqui pro Corinthians? É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pelo amor de Deus. São Paulo. São Paulo. Santos. Um, dois, três, quatro. Cadê os idosos? Eu falo a verdade. Ninguém levanta a mão. Ninguém torce pra nada. Então é a gente vai pela graça. Mas olha agora. Olha aqui. Quem que não tem mundial? Tá bom. Olha lá. Não tem palmeirense. Tá vendo? Eu acho que é assim, entendeu? A gente é o maior campeão. Hã? Quem tem... Ah, ó. Aqui, ó. Fecha a roda aqui, ó. Chega. Não é nada aqui, ó. Tá vendo? Sabe o que eu acho, entendeu? A gente é o maior campeão nacional. N é campeão. Vocês têm que ter respeito, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu quero saber como que foi a ideia. De quem? Das quatro. A ideia de criar esse canal. Então, é que tá, né? Parece que o canal é uma farsa. Sabe boy band? Sabe Rouge? Sabe... Qual que é o nome daquele... One Direction. Aquele lado... A banda que faz isso. Não, pera. Como que faz? Ninguém me prestou atenção. Tá o quê? Meu Deus. Backstreet Boys. É, mas... É... A outra... O... O pai que é Rouge, mas de... Não, que... É, também, também. É verdade. É, é mais moderno. Fifth Harmony. Quem mais? Aquele menino que faz assim, que eu não lembrei até agora. Amiga, não tem ninguém pra dizer. Da Luna! Para. Para. É Bross. Bross! Que? Bross. Bross. Mas que ano que é isso? Vocês não são da minha época. Eu sou velha. Ah, Bross era... Quantos anos você tem? 36. Quanto? Ele tem. Óbvio que não. Tem 29. 29. Ah, tá. Verdade? Não, falou como você... Bross é antigo, mas nem tanto. E quanto ano você tem? Eu tenho 21 e o Julinho tem 22. Ah, tá. Ah, tá. É verdade. Eu não vou falar sobre esse assunto. É, Paulinha. Não vamos falar sobre esse assunto. Não, pode falar também, se quiser falar a idade. Ah, tô de boa. Tá bom. Pode ser que seu primo... Quantos anos você tem? 20. Vocês estão todas mais a faixa etária. Eu sou uma geração... Eu vou com a geração do Rouge. Do Bross. Na verdade, eu já era velha nessa época. Eu já achava brega. Já tinha esse discernimento. Elvis Presley, né, amiga? Eu escuto na balada agora como se fosse vintage. Eu falo, meu, nunca foi, nunca será. Enfim, mudando de assunto, nós somos tipo essas boy bands. Ou girl bands. Tem uma produção por trás. É o I.Q. Falou, meu, tem um monte de menina que gosta de futebol. Por que não juntaram? A gente falou, vamos nessa. Porque tem uma fama de que mulher é competitiva. Meu, eu tô encostando nesse negócio o tempo todo. Eu tô com nojo. Se o Diogo Portugal tem alguma pereba na boca, eu já peguei. Já pegou, amiga. Força. Então, aí o... Aí eu só sei que a gente começou a se reunir. É. E eu amei elas, de paixão. Falsa. Falsa. Falsa do caramba. Mentira. Também te amei, meu anjo. As outras, já nem tanto. Porque não tão aqui. A gente já pode falar a verdade, não é mesmo? Na cara delas. Mas deixa subentendido. E acompanha o YouTube? Vocês? Sim, sim. Todas? Sim. Qual o canal? Amada Foca. Amada Foca. Verdade. Amada Foca. É uma coisa mais velha, né? É meu canal, caralho. É, eu comecei no YouTube em 2011 com o canal da Charlotte, lot, lot. Só que como vocês podem ver, eu sou velha, né? Que ninguém sabe. 2011. Que larga que tinha o YouTube? Já tinha PC Siqueira. O PC Siqueira nem devia na época. Nossa. Agora, virou o que virou. Virou o que virou. O vacalhou já. Tô brincando, meu amigo. Enfim, aí é isso. Acompanho isso. Só os meus próprios. Brincadeira. Acompanhe. Desempedidos. Desempedidos. Vosso canal. Claro. Vosso canal. Raquel Freestyle. Raquel Freestyle. Isa Esvalieiro. Ela tem o canal. É verdade. Não, mas gente, entendeu? Você não sabe. O foco aqui, eu acho que é o nosso tabela, não é mesmo? Não, agora é. O nosso tabela é o foco. Eu vou fazer uma pergunta bem polêmica. Porque futebol é tensão. É polêmica. Só quero saber quem você acha que vai ganhar essa Copa do Mundo. Eu. Eu sei a resposta do Juninho já. Tá. Nem precisa passar o microfone pra ele. Não. É. Não, de verdade. Eu não tô... Ah, eu quero que o Brasil ganhe. Eu não vou falar outro time aqui. Eu quero que o Brasil ganhe. Pronto. Agora o Juninho vai falar outro time. É isso. Não. Ele acha que vou falar Portugal por causa do Cristiano Ronaldo, blá, blá, blá. Que homem. Não, é. Ele parece um pouco o Cristiano Ronaldo. Aí eu vou chorar. Vou chorar. Ah, porra parece. Não. Jogando. Jogando. É, a Paulinha só tá na idade. Jogando. Mais ou menos? Um pouquinho. Um, 100%. Não, jogando já não vou mensageirar, né? É, gente. Eles estão aí, porra, né? Não. Não. Claro que eu acho que Portugal não vai ganhar. Não tem como. Tem que ser Brasil. Não tem outro. Se não for esse ano, velho. Tá muito bom o time. Tá muito bom. Gabriel Jesus vai fazer o gol da nossa título. Ah, gente. Acabou. Mentira. Não é pra levantar. Agora chegou as perguntas. O momento mais esperado. Esse ano na campus tem aquela coisa que vocês falam uma coisa e todo mundo repete? Uou! Nossa, começou quando isso aqui que já tá todo mundo morto? Tá todo mundo cansado já. Uou! Melhor, 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 melhor continuar. Bem que eu perguntei pra produção, eu falei, tem alguma, um grito novo? Ela falou, não sei do que você tá falando, vai. Vai, Palmeiras, é o grito novo. Porra, era super importante isso na campus, antigamente. No meu tempo, de 1970. É, épocas de ouro. Vai, perguntas. Quer dizer, quem quer perguntar alguma coisa, gente? Então, eu queria perguntar de quando veio essa paixão de futebol? Muito boa a pergunta! Tava na minha lista, esqueci de ler a minha mão. Tá melhor que eu já. Não, mas é muito boa essa pergunta mesmo. Poder começar. A minha, particularmente, é porque meu pai, ele era jogador de futebol profissional. Então, eu cresci desde pequeno, vendo aquilo, né? Meu pai jogando futebol, jogou em time grande. Botafogo do Rio, seleção brasileira de base profissional, vão ser caudas, vários. Então, tipo, eu cresci vendo meu pai sendo jogador e tal. E quando ele parou de ser jogador, virou técnico de futebol. É até hoje, técnico de futebol profissional. São Carlos. Ah, é do São Carlos! É lá da meu neto. Eu adoro o São Carlos! Então, desde pequeno, né? Quero ser jogador, meu pai é jogador, amo futebol, amo futebol. Foi isso. Ah, eu acho que como... Aliás, foi bem o time São Carlos na Copinha. Eu vi, assisti o jogo lá. Ele é profissional. Muito obrigado. Ai, fica quieta, Paulinha. Não, não, meu Deus. Eu comecei como... Eles vão ser profissionais. A minha paixão começou, acho, como de todo mundo aqui. Desde criança, o pai torcia pra um time. Eu comecei a torcer também. E vendo o jogo em casa, ia pro jogo. Como normal. O jurinho foi diferente, mas... O meu foi bem natural, bem comum mesmo. O meu... Quando eu era, tipo, pequena, lá em casa, eles, tipo, faziam festa. Tipo, domingo, era dia de festa lá em casa. Não, mas ninguém... Ah, fica na sua. Não, não vem, não. Meu time era Copador. Pelo amor de Deus. Para, meu! O que você tá fazendo, sua vida? Presta atenção no jogo aí, cara. Então, continuando. Aí, eu... Não, peraí, ó. Londrinense. Londrinense tem sotaque feio, mas... Araraense, como que é? Nossa, velho. Por favor, me protege. Fala que é bonitinho. É lindo o sotaque dela. A gente já não identifica de onde que é. Não, a gente também fala porta, porteira. Agora, fala bonitinho. Bonitinho. Não, você tá zoando. Bonitinho. Que é normal isso? Juro, cara. Ela fala assim o tempo todo. Achava que era zoeira, não é. Eu achei que era zoeira. Eu não acredito que eu sou a caipira do... Não, mas caipira a gente também é agora. Mas é linda, linda, linda. Verdade. Fala bonito. Puta que pariu, meu. Venho lá de longe pra escutar vocês falando isso. Enfim, deixa eu terminar aqui e responder o nosso prodígio aqui. Melhor... Enfim, aí... A gente via jogo sempre. Meu avô, tudo. Abria a cerveja. Jogava pra cima. Dava na minha cabeça. Calata. Era incrível. Eu lembro que quando eu comecei a assistir o jogo de verdade, foi aquele gol. Presta atenção, hein? Quem é palmeirense sabe. Que o Diego Souza fez o meio de campo contra o Atlético Mineiro. Aquele dia eu falei, não, pra mim é isso. Eu tenho que assistir isso pra sempre. Muito bom. Comecei com o meu irmão. Meu irmão falando do time que eu tinha que torcer. Corta. Aí eu lembro que eu tinha aquelas pulseirinhas, sabe do senhor do Bolfim? E eu pedia toda vez com aquela pulseirinha. Meus três pedidos eram a camisa do meu time. Que eu não disse qual. Você viu o que ela confirma? Pra saber se é uma coisa de velha ou não. Sabe? Aquela pulseirinha do Bolfim. Vocês lembram? Aí você faz três pedidos. Um pra cada nó. E aí eu pedi em cada pedido uma camiseta. Em vez de pedir pra minha mãe, entendeu? Mas aí eu gostava. Mas aí começou mesmo. Deu começar a estudar pra valer. Quando eu comecei a apresentar um programa de futebol pra criança. Que aí eu comecei a ver a paixão. Eu já era mais velha. Mas eu comecei a ver a paixão das crianças pelo futebol. E aí a paixão das crianças que me contagiou. Paulinha. Já mais velha. Posso te falar um negócio? Já idosa. Com 80 anos. Eu assistia Cartãozinho Verde quando eu era criança. E eu te adorava. Tá bom? Só isso. Mas aqui, ó. É porque criança com 11 anos já tá aí na porta. Era maravilhosa. Eu lembro de você lá. Toda bonita. Tá me zoando. Não é possível isso. Me rejeita. Eu te juro por tudo. Nunca falei isso pra você, né? Eu te assistia, menina. Vou beber uma água. Eu preciso me recuperar. Pra mim também. Eu achei que era meio caipira. Eu ia pegar. Mas falei, mas isso não é pra nós. Não, mas sabe uma coisa que acontece? Quando a gente pega e toma, as pessoas ficam com vontade. Vocês querem água? Você já ficou daquele lado? Já. Eu ficava com vontade. Eu vi alguém tomando água, eu queria. Mas é porque a gente fala demais. Quem quer a próxima pergunta, né? Tem alguém? Obrigada. É que eu tô fazendo os cálculos ainda do ano. Foi 2013. Supera. Você vai esperar. Faz cinco anos. Calma, calma. Mas eu tinha 15, então. Vixe. Ó. 20. Menos 5. Rapaz. Quem quer a pergunta agora? Eu, eu, eu. Ah, desculpa. Opa, beleza. Bom, Rinalda Nóbrega. Sou, estou no Instituto Federal de Tocantins, campus de Anópolis. Confesso que não assisti o canal de nenhum dos dois. Mas eu prometo que vou assistir. Por favor. Tem um canal, nem lembro quando que eu criei esse canal. Mas, assim, gostaria de saber como é que faz pra se tornar um youtuber de sucesso. É Reinaldo, né? Isso. E desde já eu torço pro Botafogo, né? Ah! Seu pai treinou o Botafogo? Jogou no Botafogo? O pai dele jogou no Botafogo? Edson Vieira. Maradoninha, chamavam. Que homem. Que da hora. Artilheiro. Meia, meia. 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 Ganhoto. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Reinaldo. Seu canal é sobre o quê? Variado. Bicicleta. Bicicleta. Bicicleta? Nada. Bicicleta. Depois, mais tarde, você fala. Mágica. Mágica. Que isso? Mímica. Não, gente. É assim, eu sempre gosto de notícias, né? Eu sempre tô envolvido com notícias. Treta News, é você? Recentemente. Recentemente, eu consegui o registro de jornalista profissional. e só que atualmente os meus vídeos ainda não alcançaram o número de visualizações que os profissionais conseguem, né? E eu fiz um vídeo de eu dançando que eu peço, pelo amor de Deus, não vejo, não. Ah, 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 ah. Que insano, hein? Vocês vão rir. Foi no telão. É, Rinaldo da Nóbrega. Agora, o canal é Rinaldo da Nóbrega. Vocês entram lá no YouTube que vocês vão ver. E ele vai ver já. Então, eu não tenho como dar essa dica, porque os milionários do YouTube aqui são vocês, né? Não. Eu acho que não tem uma receita fixa pra você ter sucesso, pra você ter visualização e ter a sua fama, né? Mas a dica que a gente pode dar, eu acho que todo mundo aqui, é se esforçar, não parar, não desistir, manter uma frequência de trabalho. Porque, querendo ou não, vira um trabalho. Um dia vai virar um trabalho, se você quer levar isso adiante. Hoje, a gente considera como trabalho. A gente trabalha todo dia à tarde, é pegado todo dia. Não tem frota de semana, não tem feriado, não tem férias, não tem nada. Então, assim, eu acho que só chegou onde chegou, por causa desse trabalho nosso. Então, se você tem a vontade, o sonho de chegar num nível extremo, assim, é através do trabalho. Não tem outra dica que eu posso dar. É se esforçando e se espelhando em pessoas de sucesso. Você fala sobre, é mais jornalismo a sua parte? Ah, então eu acho que coisa sobre a atualidade também, né? Sim, pega notícias do dia que tá em alta e tenta comentar sobre, faz um título chamativo e uma thumb mais chamativa ainda. É verdade, eu acho que você tem que ser o seu mesmo. Tipo, não tem que ficar forçando pra ser engraçado, né? E tem que alimentar as redes sociais também, a divulgação pra você poder ser achado fora do YouTube e ser linkado pra lá. É, a divulgação é importante. Ah, comenta no canal das outras pessoas. Eu sempre vejo gente comentando. Não, como é que você faz? Ah, não. Mas isso aí é coisa de todos. Não, como é que eu vou fazer isso? Às vezes que eu tenho tempo na minha vida. Tempo de vida você tem, né? Mas resumiu? Resumiu pra você, ó. Título bom. Você vai tá aqui, ó. Ano que vem é você aqui, tá bom? Título bom. Thumb boa. Assunto do dia que tá em alta e, ó. Esforçar. Trabalha. Fala, 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 fala. Ah, tem que ter frequência. Nossa, muito bom. Olha, ele é... Senta aqui, meu. Deixa eu sentar. Mais alguma pergunta? Parece que é a última. Estou recebendo uma informação aqui. Tá recebendo errado. Santista. Você quer... Ah, você tava me espiquiçando. Achei que você tava querendo uma pergunta. Ele fez assim, ó. Mais agora. Bom, é... A minha pergunta é direta aqui pro meu xará, Júnior, também, né? Eu gostaria de saber se o que você faz hoje, como youtuber, né? É o que você pretende fazer pro resto da sua vida? Ou se você ainda pensa em ser um jogador de futebol profissional? Ou alguma coisa do tipo que envolva o futebol e, assim, tá ali na beira do campo? Véi, uma pergunta muito boa. Muito boa mesmo. Que é a parte de eu querer ser ainda jogador profissional, eu já descartei. Eu não tenho mais a vontade, entendeu? Tipo, eu não tenho mais vontade de ter que treinar todos os dias. Igual eu falava. Ter que não fazer isso, não fazer aquilo. E na parte de se eu vou querer ser youtuber pra sempre, aí eu não sei. Tudo depende, né? Não sei como daqui 10 anos vai estar funcionando o YouTube. Participar da fazenda, né? Uma coisa mais pra frente. Mas o que eu faço hoje é... Não tem coisa melhor, entendeu? Eu sou muito feliz com o que eu faço. Acredito que vocês também, porque, cara, eu gosto... Por mais trabalho que dê, eu gosto demais. É divertido, né? Porque você nem percebe o que você tá fazendo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Seu pai tá sossegado pelo fato de você ter abandonado a carreira profissional e ter virado youtuber? Quando eu falei, por exemplo, eu tinha... Quando eu fui pra Itália, igual eu te falei, eu fiz contrato de um ano, uma temporada. Eles queriam de três, mas todo mundo aconselhou. Não, faz de uma, porque se for pra outro clube e tal. Enfim, terminou a temporada lá, vim pro Brasil. Eles queriam renovar e tinham mais times que queriam contratar. Só que, por exemplo, eu já ia fechar com eles. Quando voltava um mês pra eu voltar pra Itália, que eu cheguei no meu pai e na minha mãe e falei que a gente tinha iniciado um canal no YouTube e que eu não ia voltar, meu Deus. Quantos inscritos tinham na época? Nem tinha, muito. Ó, não. Em um mês e pouquinho, bateu uns 30 mil inscritos. Um pouco mais, até. Então, mas pra eles não eram nada. Até porque a gente não ganhava nenhum dinheiro ainda, nem nada. Entendeu? Então, pra ele foi, pra ele, pra minha mãe, pro meu pai especialmente, que ele é mais bravo, foi uma loucura. Nossa, imagina. Porque é um sonho dele também, né? Era a profissão dele. Não, e ele só falava, não, você tá louca. Olha a oportunidade que você teve, você vai jogar fora por uma coisa que você nem sabe que quer, nem sabe se dá certo, nem tá dando certo e tal. Foi, não, foi bem difícil quando eu falei no começo. Foi essa a reação mesmo. Ai, eu e seu pai, sua mãe, sua família. Eu? Não, em casa foi bem complicado. Eu fazia engenharia civil, tava no segundo ano de engenharia civil. Então, a vida inteira sempre gostei de cálculo, de desenhar, sempre fui muito criativo, assim, nessa parte. E, meu, do nada, montar um canal no YouTube, fazer vídeo de futebol, nada a ver com a paçoca. Nada a ver. Então, tipo, meus pais, meu pai, meu pai ficou louco. Quando eu falei, eu tenho que largar a faculdade, porque não tô conseguindo mais levar os dois juntos. Eu não consegui... Você largou a faculdade? Eu fui provar. Eu tinha que gravar e estudar, e não dava. E já era uma faculdade muito complicada, então tem que estudar. Então, meu, eu tive que escolher. E eu não ia parar de largar. E sabe como eu convenci minha mãe? Meu pai, de... Eu peguei, cheguei em casa, falei assim, mãe, seguinte, você quer ver como é que... Como é que é onde eu tô? Muita gente queria estar e que eu tenho que dar valor nisso. Vai lá na minha sala e pergunta pra todo mundo quem quer trocar de lugar comigo. Aí ela parou, olhou assim, eu falei, eu tenho certeza que 90% vai levantar a mão. Aí ela parou, pensou, né? Ela falou, não, então tranca. Aí trancamos e o canal deslanchou e estamos onde estamos hoje. Ah, que louco da família. A minha família me bateu bastante. Não, foi tranquilo com eles. É porque não é... Eles não estão acostumados com isso, né? Tipo, entender que você fazer vídeo vai gerar dinheiro. Então, eles ficam meio, ué. Mas, pra mim, eles super apoiaram e falaram, ah... Pegue seus sonhos. É, vai dar certo e dar maior apoio. Quando eu fiz, gente, nem realmente, você falou 2011, não tinha nem YouTube. Tinha, mas não tinha essa coisa. Não era uma... É que como eu fiz faculdade de rádio e televisão e já trabalhava com TV, eu fiz o canal no YouTube só pra ser uma fonte de... Um lugar pra colocar minhas ideias. E é isso. E é nóis! Tá bom! Tá bom, gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu quero deixar as últimas considerações, recado, Instagram, Twitter. Verdade. Galera, ó, quem não é inscrito, inscreve lá, vosso canal. Vídeo todos os dias, 10 horas da manhã, 18 horas da tarde. Humilhou agora. Arroba Juninho Manela, 2Ls no Instagram. E João Rossini 7, segue lá. E é isso. Tamo junto. Obrigado, galera. O nosso canal tá bela. Vídeos toda... Todo dia, aquelas mentiras. Toda terça e sexta. E é isso. Tu não é, Paulinha? Quer falar alguma coisa? E é isso. Eu quero passar meu Instagram. Paula Vilhena. E o meu ex-avalieiro também. Sai, Paulinha. Deixa a mulher falar. Tá bom. Tchau, gente. Ai, gente... O quê?